Olá, sou Arnaldo Marques, sejam muito bem-vindos ao meu canal, são 4h51min, veio a inspiração de gravar um vídeo, para mim é meio complexo falar sobre esse tema, sobre essa consciência, um ser de luz, já veio chegando informações sobre essa consciência há muitos anos, não foi a própria consciência que trouxe as informações, as informações estão contidas nessa realidade, parte dessas informações eu adquiri a partir desta realidade, uma consciência evoluída, ela não vai te dar informações sobre ela mesma, mas se você tem um parentesco genético, você consegue tracionar essas informações, basta um pouco de dedicação, de força de vontade, que a própria realidade e a sua vivência ao longo das encarnações, se você buscou se melhorar e se desenvolver consciencialmente, a equipe espiritual vai te fornecer esse tipo de conhecimento, que na maioria das vezes não existe em nenhum livro, nesta realidade, você vai conter, vai achar esse tipo de informação, parte em um livro, em outro, no outro continente você vai achar uma outra informação, mas a união dessa informação, você só vai conseguir muitas informações de ensinamento, de aprendizado, através da sua relação com sua equipe espiritual, como eu venho falando há bastante tempo nesse canal, falando sobre a minha relação com esse ser de luz, um ser que pertence, meu grupo karma eu não conheci, desencarnou antes de eu nascer, teve uma encarnação muito difícil, de muita provação, passou por provações dificílimas, enquanto esteve encarnado, desencarnou cedo, veio a terra para dar à luz algumas consciências que estão nesse processo de desenvolvimento, do despertar da consciência, a sua genética espiritual era necessária, essa doação direta, para o desenvolvimento destas consciências do grupo karma, são consciências bem densas, que eu tenho inclusive dificuldade de me relacionar, muita dificuldade, esta consciência nasceu, não precisaria encarnar, não precisaria nascer, mas veio em sacrifício por um grupo de consciências, pois ela precisava doar a sua genética para ajudar no processo evolutivo desse grupo de consciências, desencarnou e sofreu absurdos, todas as consciências, fruto deste ser de luz, tem uma densificação energética muito grande, mas uma pessoa especial está causando muita preocupação a todo um grupo de consciências já desencarnados, muito complicado, então a minha relação com esse ser de luz é o parentesco direto, essa consciência de não precisava encarnar, uma vez por ano ela visita todos os filhos, quando se aproxima a reação geralmente de um encarnado, quando sente a presença de um desencarnado, lembrar daquela consciência quando estava encarnada, geralmente traciona emoções, esse é um dos sinais que muitas pessoas não prestam atenção, eu vou trazer mais informações futuramente sobre essas consciências, sobre o motivo desta consciência ter se colocado em sacrifício, conhecimento pelo bem de um grupo de consciências e a importância da sua doação da genética espiritual para o despertar deste grupo de consciências, é muito interessante, novamente essa informação não foi passada de uma forma direta, mas foi tracionada, minha consciência tracionou esse tipo de informação até com a ajuda da equipe espiritual dos mentores, do mentor e dos amparadores, que seria uma informação muito útil, é uma informação que pode ajudar muitas pessoas a compreender determinados grupos a que eles pertencem, ok? Forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!